Litoral, na litoral, eu tô legal, eu tô pra lá de tranquilo, na alegria do lar, na hora do meu lazer, litoral, eu tô ligado em você, ZYL 439, Rádio Litoral, 96,9, uma emissora da Rede Gazeta. Eu tô com L de legal, eu tô com ela, eu tô com L de litoral.